Eu acho que eles são amiguinhos dos filhos. Em algum momento é preciso que o pai seja pai e a mãe seja mãe. Marília, você trouxe aí um significante que eu acho super importante, que é a tolerância. Tolerância não é a mesma coisa que permissividade. A tolerância, ela implica em algum acordo. Ela implica em que esse pai e filho, eles demarquem, digamos assim, alguns termos de tolerância. Que é diferente, totalmente diferente da permissividade. A permissividade, aí sim, você tem uma completa ausência. É, mas é do apagamento dessa questão da geração. Porque, por exemplo, a filha sai para a pegação junto com a mãe, como é que é isso? Então, assim, como é que fica isso? Então, assim... Quer dizer, é a mãe que quer ser a filha, né? É a mãe que quer ser a filha. E, às vezes, a filha fica lá cuidando da mãe, da mãe incapacitada, da mãe bêbada, da mãe... Então, assim, tem aquela inversão antes da hora. Mas quando você falou, Geralda, já vou... Falou, Geralda, assim, a sua filha, de fato, ela foi adquirindo, paulatinamente, a independência dela, né? Então, hoje, talvez você que não caiba muito ali, né? Sim, exatamente. É. Para que um dia ela possa também cuidar de você. Porque a gente sabe o quanto... Ah, essa inversão, né? De um dia ela precisar, ela, cuidar de você, né? Então, você já cuidou dela. É, um dia foi assim, tirem as crianças da sala. Aí, depois, é assim, tirem papai e mamãe da sala. É, isso aí. Então, assim, eu tenho também paciente que está... Uma paciente que está nessa função de cuidar... A mãe está com aquela doença, ela... E ela cuida dessa mãe, entendeu? Como se a mãe fosse a filha dela. E ela cuida dessa mãe, ela cuida dessa mãe, ela cuida dessa mãe.